Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações pra vocês. Eu sou o Rigo Lifagundes, hoje é dia 24 de fevereiro de 2020. Na descrição do vídeo você encontra o link dessa matéria. Zé de Abreu pegou o beco, tomou, vazou, tá fugindo, tá escondido, tá com medo de deltando a lã. Você vai entender já já, gente. Bom galerinha, você que curte o nosso canal, gosta do nosso trabalho, na descrição do vídeo tem conta bancária pra aqueles que quiserem colaborar com a gente, dá uma forcinha, tá bom? Pessoal, é o seguinte, Zé de Abreu falou o que queria, o que não queria, o que os outros tinham dito, mas o que o povo pensou de falar e aí lascou-se. Pois é, Zé de Abreu agora tá fugindo, tá escondido, deltando a lã, tá no encalcio do pilantra. Bom, vamos entender essa matéria? Se inscreve, comenta, compartilha aqui, like, maroto. Aperte o sininho das notificações. Olha, não esquece, gente, compartilha bastante esses vídeos nossos aí pra ajudar, pra dar uma forzinha pra nós. Ah, não esquece também, na descrição do vídeo, www.aliancapelobrasil.com.br, a nossa campanha pra ajudar a registrar o nosso partido, tá certo? Você entra lá, entra nesse link que eu falei, preenche, imprime, tá na descrição do vídeo, preenche, imprime, corre no cartório de notas, você conhece, firme, assina, leva no cartório eleitoral. Depois do cartório eleitoral, ou melhor, no cartório eleitoral você envia, leva o título de eleitor ou pode mandar pelos currinhos. Vamos à matéria? Olha só, gente. Fugido de Deltan, José de Abril não é encontrado pela justiça. Cadê o machão, o brabão, o ninja, o Zé... Peraí, cuspir na cara de mulher é fácil, né? Agora cuspe na cara do Deltan, o Zé de Abroba. Abril. O ator da Rede Globo e militante de extrema esquerda, José de Abril, parece estar fugindo da justiça. O procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnon, entrou com um processo contra Zé de Abril por constantemente ofender a honra e a dignidade nas redes sociais. Entretanto, a justiça tenta intimar o autor nos seus endereços, sem sucesso. Nas mesmas redes sociais, Zé de Abril afirmou recentemente que mora agora na Nova Zelândia. Olha, eu só não entendi uma coisa, o cara é socialista. Quer o socialismo no Brasil, mas vai pra Nova Zelândia? Gente, não dá pra entender não um negócio desse não, porque não foi pra Cuba, caceta. Coreia do Norte, né? Não vou dizer a Venezuela, porque o negócio tá feio lá, mas pelo menos Coreia do Norte, que tá mais tranquilinho. Porque Nova Zelândia? O advogado de Deltan, José Rodrigo Sade, reiterou que tentou ver a alternativa e resolveu informar o ator através da internet, afinal, o ator está sempre ativo por lá. Segundo a defesa de Dallagnon, José de Abril mencionou o processo nas redes, mostrando ter conhecimento do caso. Uma audiência está marcada para 1º de abril. No pedido de indenização, o procurador diz que ao chamar o autor de bandido, canalha, bandido, sem caráter, vagabundo, verme, bandido da pior espécie, rato, idiota, imbecil, além ainda de associá-lo como membro de uma organização criminosa e dizer que canalha vai para a cadeia, é evidente que o réu José de Abril não exerceu qualquer direito de expressão ou de crítica, mas partiu para deliberar do ataque a honra e a dignidade do autor, provando ser pessoa que não convive com opiniões diversas, que desrespeita a vida alheia e debocha dos estatutos legais e institucionais do Brasil. Eu fico me perguntando aqui, gente, só uma coisinha, né? Bolsonaro falou daquela história do furo de reportagem, a imprensa caiu de pau. Vocês viram a pequenininha lista que Zé de Abril andou xingando aí o Deltan, né? Quantas palavras vocês viram isso no Jornal Nacional? Quantos segundos vocês viram passar no Jornal Nacional? Ou melhor, quantos segundos o Jornal Nacional dispensou para falar do que o Zé de Abril falou aqui? Dois pesos, duas medidas. O crime só é crime dependendo de quem comete. A ação de Deltan pede indenização de 41 mil e oitocentos reais. E aí encerra aqui a matéria. Eu fico analisando, gente, a proporcionalidade dessa nossa imprensa brasileira. Zé de Abril Cospe, a Globo apoia. Zé de Abril xinga, a Globo apoia. Zé de Abril atacou, acho que foi a Glória Pires, Pérez, né? Aquela escritora de novelas da Globo, lembram? A Globo cala-se. Ele foi lá, não sei se vocês lembram, né? Ele foi lá e ofendeu ela, lembram? Por causa da morte da filha dela, né? Há tempos atrás, muitos anos atrás. Ele foi lá e fez uma piada de muito mau gosto, né? Com a Glória e ninguém disse absolutamente nada. O cara fala da questão da vagina da Regina Duarte, ninguém fala absolutamente nada. A lista foi pequenininha aqui que vocês viram, né? Das escrotências que saem da boca da fossa de Zé de Abril. E a Globo e outros meios de comunicações não dizem absolutamente nada. É por isso que quando eu vejo essas espalhafatosas matérias com o que Bolsonaro fala... Gente, sabe o que eu faço? Eu dou risada. Eu dou risada. Porque não dá pra você ter crédito, dar crédito numa matéria, num jornal, que não fala ataques diretos e fica dando menções pra frases conexas do presidente. A mídia brasileira virou uma ferramenta da esquerda. Ela não é mais uma ferramenta de informação, ela é uma ferramenta de militância política da esquerda. Quando você pega o seu dinheiro suado e compra ou paga uma assinatura da Folha de São Paulo, você está alimentando. É isso que você está ouvindo. Você está alimentando essa organização. Quando você compra um produto de sabão em pó, sabonete, shampoo, que está lá estampado, patrocinando esse jornal, essa emissora, você está dando o seu dinheiro para alimentar essa turma. É por isso que eu mesmo, vários dos produtos que eu compro hoje, ou melhor, todos, né? Pode ser que algum outro escape porque eu não sei se está lá. Mas quando eu vejo determinado produto... E eu vou dizer pra vocês uma coisa, gente. Eu descobri muitos produtos que não são de marca. Isso foi até bom. Eu descobri vários produtos que não são de marca, que são ótimos. Vocês têm uma ideia? Eu não vou citar a marca aqui porque a gente não pode, mas você vê uma coisa, cappuccino. Eu adoro cappuccino. Tanto o tradicional, né? Quanto aquele que vem com chocolate, é chocolatado. E eu comprava de duas marcas, que são ótimas, não são ruins, mas passavam na Rede Globo. E aí eu cortei. Fui no supermercado, encontrei outra lá. Eu falei, vou dar essa aqui pra teste. Ele trouxe duas diferentes. Uma eu não gostei, mas a outra... Cara, muito boa. Eu falei, cara, não acredito que eu estava pagando. Dois reais a mais, por marca fulana, que passava na Globo, enquanto tinha marca ciclana, só porque não é mum, não tem uma propaganda extensiva, mas... E ainda mais barato, mais em conta. E é o mesmo sabor, uma delícia. Eu ainda gostei porque o cappuccino fica encorpado. Mais encorpado que eu gosto de um cappuccino grosso. Aquele mais grosso, mais encorpado. Eu gostei disso. Falei, cara, tá aí. Bacana. Então, gente, essa é a questão. O fato de a gente comprar o produto deles, que eles patrocinam ali, que eles anunciam, nós estamos ajudando a manter. Se nós pararmos, nós vamos descobrir que nós podemos economizar dinheiro e ainda ter produtos com a mesma qualidade. Foi o que eu descobri. Não vale a pena você estar mantendo essa imprensa que não quer lhe ajudar. Ela quer lhe ferrar. Ó, você vê uma coisa. A imprensa vem ali e mostra um monte de mentira contra o governo. Só que o que você não sabe é que essa imprensa vivia a tuas custas, não só com a tua audiência, não só com a tua compra de produtos, que ela anunciava, como também do dinheiro público dos nossos impostos. Ela sacaneava a gente várias vezes. Ninguém vê nada. Agora, tá aqui, ó, Deltan Dallagnol atrás no encalço de Zé de Abreu. Cadê o Zé de Abreu? Vazou. Pra onde? Pra Nova Zelândia, gente. Nova Zelândia. Lá vocês não sabem o contexto histórico pra molecada aí, né, que se educou aí na era PT? Você sabia que a Nova Zelândia, além de ser um grande país econômico, né, ele é bem capitalista, que eu não entendo como é que o Zé de Abreu foi parar num país tão ruim quanto esse, porque pra eles o capitalismo é péssimo, mas ele foi parar lá. Talvez ele esteja se martirizando, né, sei lá, pagando os pecados, aí ele deve estar, né, porque ele não tem esse negócio de pagar os pecados, fazendo algo assim que martiriza, né, a ver que é isso, ele está se martirizando, comprando, e se lambuzando pra lá no capitalismo. Mas vocês sabiam que a Nova Zelândia, a noite, tem algumas noites que não escurece? É, a meia-noite é claro, é interessante, né, conta esse histórico só. Bom, gente, tá aqui, justiça atrás de Zé de Abreu, e Zé de Abreu fugindo de Deltan Dallagnol, o canal Brasil Notícias. Essa turma não tem jeito, né, será que a Globo vai dizer onde que Zé de Abreu está? Vai muito. É o que eu falei pra vocês, gente, no vídeo que eu, foi no vídeo passado? Não, foi no primeiro vídeo de hoje, lá do Carnaval. Uma das coisas que o PT fez, que a esquerda mais adora fazer, é o ataque às autoridades, o desrespeito. Ou seja, você pode falar tudo contra as autoridades, as autoridades é quem não pode falar nada contra você. Né, você viu aqui a lista de coisas que ele fez, rato, lado, é um monte de coisa, não vou nem entrar, né, canalha, enfim, resultado. Isso aqui nada mais é do que o exemplo da educação esquerdista, zero, no canal Brasil Notícias, e do respeito esquerdista também que é zero.